O canal Educa Chico A Praia do Canto Verde é um espaço, é uma comunidade onde a organização social dela é bem antiga Eles lutam pela terra contra a especulação imobiliária há 20, 30 anos atrás E eles escolheram a reserva chativista como um modelo de gestão para eles E como forma de reconhecer seu território E esse passo novo, esse diálogo de conservação Se deu através da chegada do Instituto Fumentes lá nesse contexto de parceiros Que já faziam gestão comunitária, gestão de território Então a gente se inseriu dentro desse contexto Então eles reconhecendo isso, respeitando isso A gente dialogou sobre os instrumentos de gestão A experiência se chama Construção Coletiva da Gestão Participativa na Reserva Que eu estou falando do espaço O espaço da gestão participativa, que é o Conselho Deliberativo Naquele momento eu estava sozinho como gestor Isso não é nada em comum nas nossas unidades Mas tinha toda essa oportunidade desses parceiros Essa expertise, esse grupo lá que queria tocar a coisa Fazer a co-gestão da reserva Extrativista e não pode se querer que seja de outra forma Então fomos fazer esse trabalho de criação do Conselho Pensar de como a gente sensibilizaria a comunidade Sensibilizaria os grupos organizados Sobre esse fórum, esse espaço de discussão Da liberação, que é o Conselho da Reserva E eu entendo que é uma experiência inovadora Na verdade também não é Porque é o óbvio, é o prático Você fazer com a comunidade Fazer com a sociedade Fazer através dela Que é o que a gente está trazendo aí Através do Estudo Terramar Da Associação de Moradores Daqueles que estavam lá à frente Nós chegamos como mais um parceiro E o processo do Conselho respeitou esse contexto local Ponto alto foi esse protagonismo da comunidade A gente orientando, participando A própria apresentação foi feita a várias mãos O PowerPoint foi construído pelos pescadores Apresentado por eles ou por mim Falando a mesma língua Isso foi muito importante O IBAMA também, na parceria Que foi quem conduziu o processo de criação da unidade Culminou na criação do Conselho Com dez apresentações comunitárias Nove parceiros externos E aí vem uma nova fase que são as reuniões Construir coletivamente o funcionamento do Conselho Do espaço Que tem um ponto que aí é inovador Que é o nosso regimento interno Que prevê uma coordenação colegiada Com poderes de presidência do Conselho No sentido do quê? O que é que faz a coordenação? Define a pauta Conduz a reunião Sabe? Ajuda Enquanto o ICMBio como voto de Minerva No caso das votações Que dessem empate Mas na condição de mediador da discussão Isso facilitou muito Que a gente pudesse trazer os conflitos Para serem discutidos no Conselho Sem tomar um posicionamento Ou mesmo dificultar esse trabalho Porque quando você vota Quando você toma Como é que você vai fazer esse papel de mediador? Então foi um desapego Desapego desse poder de presidir De votar De eu sou o Estado E foi importante Foi importante lá Culminou na construção das regras De uso do território Através do Conselho Envolvendo a comunidade Com grupos de trabalho Funcionando Pesquisando em cada casa De cada pescador Sobre quais Quais eram as práticas de pesca Que eles achavam que não deveriam acontecer As que eles reconheciam como sendo pesca Sustentável As hienes do IBAMA A gente também respeitou Incorporamos dentro do nosso ordenamento O uso do território Para moradia Para construção de guarda e pesca Conseguimos Construir duas resoluções Que é a nossa base Do acordo de gestão Que é o processo Que a gente está Dando continuidade agora Esse processo Da forma como ele se deu Ele chegou a influenciar Inclusive os processos participativos No âmbito Na esfera superior Do Instituto Chico Mendes No caso O AIN 29 De acordo de gestão Tomou como base Essa construção Que a Prainha Tomou esse caminho De construir coletivamente Que a Prainha Conseguiu construir ali Na verdade Eu estou expondo O trabalho que foi feito Pela coletividade O canal Educa Chico